Os sunitas seguem a suna, né, eles não concordaram com o genro de Maomé ficar no lugar dele, porque ele era muito jovem, e aí o certo era seguir ele, né, que era a tradição ali, e aí os xiitas ficaram e o resto seguiu a suna, que eram na verdade os pensamentos dos sábios mais velhos da época, e aí se dividiram aí, né, graças a Deus também, senão a cristandade não ia ter como se manter, né.